Senhor, mais uma vez eu venho a Ti Pedir pela igualdade desta nação Pedir que a sociedade dos poderosos Não nos deixe abandonados na solidão Pedir que os governantes olhem por nós Que as leis amparem aqueles sem vez nem vós E a todos aos que os direitos lhe são negados E que o progresso adote todo marginalizado A fume é uma grande ameaça e mata todo dia Meu Deus, não me deixes morrer de barriga vazia A fume e sede de justiça também me consomem É por isso que venho pedir que não nos abandones Ensina aqueles que tem muito a repartir Ajuda aqueles que tem pouco a conseguir Protege teus pequeninos do futuro e certo E doa o opressor, também o desonesto Ajuda os coleguinhas que estão catando lixo Os engraxates, os picoleseiros e os catadores E a mim que estão catando lixo E a mim que aqui estou de barriga vazia Pra que tenhamos a tua graça no dia a dia A fume é uma grande ameaça e mata todo dia Meu Deus, não me deixes morrer de barriga vazia A fume e a sede de justiça também me consomem E é por isso que venho pedir que não nos abandones Eu te agradeço por este dia que está terminando Eu te agradeço por ter suportado a sede, a fome e a dor Eu te agradeço por meu coleguinha que partiu em paz Junto de ti deve estar sorrindo cercado de amor Eu te ofereço o frio desta noite e a calçada dura Eu te ofereço todo o suprimento do hoje e amanhã Quando verei o coração do homem transformado E restaurada em minha harmonia e a paz cristã Eu te agradeço por ter eu ajudado